Bem-vindos ao Bede Barbária. A gente vai falar então sobre a assombração da casa da colina de Shirley Jackson, a outra volta do parafuso de A. James e sobre o que eu espero das séries da Netflix, A Maldição da Residência Hill e A Assombração da Mansão Blee. Bom, como vocês viram, eu dei uma espiadinha aqui no computador, porque eu sempre confundo o nome dessas séries com os livros. E dessa vez eu vou tentar estrear aqui no canal a utilização da marcação de tempo. Então, se você quiser ver um tema específico dos que eu selecionei aqui embaixo, você pode ir lá na marcação de tempo da descrição e clicar na parte que você quer assistir. Eu quero começar falando com vocês sobre A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Eu já conheci a autora, eu li no ano passado, Sempre Vivemos no Castelo, e foi um livro de terror que me interessou bastante. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês a resenha. Eu acho que a Shirley Jackson tem uma narrativa muito sofisticada, no sentido de que ela não dá muitas coisas de mão beijada para o leitor, e ela apresenta para a gente um ambiente macabro e cheio de dúvidas. Essa minha segunda experiência com a Shirley Jackson não foi muito diferente. Eu esperava que fosse, porque muita gente falou para mim que os livros eram bem diferentes, mas eu acho que a essência da autora está completamente aqui. E aí aconteceu de meu querido amigo Rafa, do Instagram, é o Rafa Litt, me mandar um texto chamado The Haunted House as Feminist Horror Trope. Eu vou deixar aqui no bloco de descrição. Ele está em inglês, mas eu vou abordar algumas questões aqui, caso vocês não falem inglês também. Eu não vou ficar dizendo o que exatamente foi que despertou com esse texto, porque já se misturou com as minhas ideias, claramente, mas quem quiser vai ter o original aqui embaixo. E esse texto, ele traz uma perspectiva bem interessante, porque ele fala sobre o que significa realmente as casas assombradas nas narrativas escritas por mulher. E aí eu decidi puxar um monte de fios, tá? Então vocês vão ter que me aguentar aqui um pouquinho. Aqui em O Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, logo no começo, ela traz a perspectiva de que a mulher é vista como o outro, né? Então o outro sexo, ele é sempre visto em anteposição ao homem. E a gente faz isso com tudo, a gente sempre se define em oposição a algo. Então eu sou mulher porque existe o homem, eu sou uma pessoa cis porque existe o trans. Enquanto a gente não falava, por exemplo, de transexuais, a gente não se definia como cis, né? Eu acho que esse é um exemplo mais comum, mais moderno, pra gente levar em consideração. E aí nesse texto tem a exploração um pouco do quanto as mulheres eram representadas sempre como seres, né? Ativos e propagadores do mal de alguma forma na figura de uma bruxa, na figura da Sucubus. E aí eu não posso deixar também de mencionar que temos os estudos da Silva Federici, né? Nesses dois livros que eu já resenhei no canal, o Mulheres e a Caça às Bruxas e o Caliban e a Bruxa, eu vou deixar nos cards pra vocês também, em que a Silva Federici vai explorar, então, o início da divisão sexual do trabalho, muito focada na criação do mito da bruxa, né? Ou pelo menos da demonização dessa figura da bruxa, né? Na caricaturização dela. Acho bem interessante. Essas leituras da realidade permitem a gente entender um pouco essas representações literárias. Então, eu gosto de fazer esses paralelos. E aí a gente tem que essas figuras como Sucubus, a Bruxa, a... Qual é o nome dela? A... Meu Deus, fugiu. Ah, aqui tem as cobras na cabeça. Enfim. Essas figuras femininas que trazem o mal são sempre representações muito carregadas pelo masculino, né? Pela autoria masculina. E, em compensação, a gente tem essa figura da casa assombrada, muito trazida pelas mulheres. O que pode, de alguma forma, representar uma figura das opressões domésticas, uma anteposição à imagem de um ambiente doméstico como ideal ou como muito desejado por essas mulheres, né? Então, enquanto a gente tem uma literatura masculina mostrando o lar como reconfortante, enquanto a gente tem uma literatura escrita por homens, no qual o lar é um lugar de segurança, de conforto, porque é assim que os homens vêm, né? Eles são os... Eles são, muitas vezes, os responsáveis pelas violências domésticas, né? Na maioria das vezes. Então, é realmente um lugar muito mais aconchegante para os homens do que é para as mulheres, do que é para as crianças. E, enquanto para as mulheres, esse espaço é um espaço de opressão. E, muitas vezes, o que eu achei muito interessante nessa análise, é que fica uma linha tênue sempre entre o mal existe na casa ou está tudo na cabeça da personagem. E essa é uma pergunta que se faz muito com relação às mulheres que sofrem de abuso psicológico, de violência doméstica mesmo, e que eu acho que tem, de alguma forma, a sua representação mais reconhecida em um papel de parede amarelo, da Sherlock Perkins Gilman. Aqui a gente tem uma mulher que acabou de dar a luz, que é levada para uma casa de campo e que ela começa a interagir ali com esse papel de parede. E aí, essa parede amarela, ela se tornou uma representação dessa questão psicológica, né? Essa mulher que está tendo uma depressão pós-parto, por exemplo, é uma possibilidade de leitura. Tem resenha aqui no canal também, vou deixar para vocês. A grande representação dessa casa como uma questão de opressão e de ambiente que sufoca as mulheres talvez seja, então, O Morro dos Vendos Vivantes, da Emily Brontë, que também é uma narrativa gótica, assim como A Outra Volta do Parafuso, que eu vou falar depois, e que traz essa figura do espaço como o maior antagonista dos protagonistas que já são anti-heróis. Mas, bom, eu estou elaborando aqui porque, realmente, essa interpretação das casas fez muito sentido dentro das duas narrativas, então, essa introdução era necessária. Aqui, em... Ah, inclusive, acabei de ver o blurb aqui do Stephen King, eu acho que uma das representações mais modernas dessa casa, né, é o iluminado, talvez. Porque a gente tem na figura do Jack, né, do protagonista, apesar desse livro ter sido escrito por um homem, que é o Stephen King, a gente tem uma figura alcoólatra, que faz muito mal para a família, e que no ápice, assim, de um bom momento, estraga tudo, né? Então, quem viu o filme, quem leu o livro, sabe. Já resenhei o livro aqui no canal também. Gostei como eu percebi que essas narrativas de casas assombradas dominam quase tudo que eu já li sobre terror, porque eu li muito pouco. E aí, a assombração na casa da colina, a gente tem uma narrativa muito curiosa, a gente tem um professor que estuda esses fenômenos paranormais e que decide ir para essa casa. Existem muitos relatos estranhos sobre o que acontece ali, mas ninguém realmente consegue explicar. Na verdade, acaba ficando naquele encoberto, né, de coisas estranhas acontecem ali, mas as pessoas têm medo de dizer e serem julgadas por dizerem. Então, esse professor manda cartas para algumas pessoas que topam morar nessa casa por um tempo e falarem sobre a experiência de morar ali, registrarem essa experiência. E a gente tem algumas protagonistas aqui, a Eleanor, a Theodora e o Luke, que são essas três pessoas que topam, né? O Luke é um dos herdeiros dessa propriedade, e ele vai ali meio que como responsável por todo mundo. E a gente vai ter as dinâmicas internas. A Shirley Jackson aqui é muito sutil nas referências. Algumas críticas que eu recebi do clube de leitura do podcast, que vai ler esse mês esse livro, foi de que os personagens são muito infantis, são muito caricatos. E, na verdade, eu acho que a autora, ela joga um pouco com essa individualidade das protagonistas, que é muito forte, né? Esse é um livro da década de 40 e tem as mulheres no centro dessa narrativa. Desde o começo fica muito claro que, apesar da gente ter a Theodora ali, é a Eleanor quem vai ser, de alguma forma, mais importante. Ela chega primeiro na casa. A gente acompanha ela, na verdade, não nos outros personagens. Em diversos momentos, a gente tem algumas respostas, algumas visões da Eleanor que parecem não corresponder à realidade. A gente, como um leitor mais lúcido, talvez, fora da cabeça da Eleanor, a gente consegue ver que aquelas falas estão fora de contexto ou que estão sendo imaginadas pela Eleanor, né? Que estão sendo vistas, de alguma forma, pelos olhos da reprovação que ela acha que os outros têm dela. Ela acha que os outros a acham muito covarde ou acham que ela não deveria estar ali. E aí ela vê essa reprovação com relação a si. E a gente tem um desfecho da história que não resolve nada. Esse desfecho fica em aberto. E aí reforça um pouco essa teoria do texto que eu deixei aqui embaixo pra vocês, de que o questionamento sobre a lucidez ou sobre a realidade da opressão dentro dessas casas vai ser sempre mantido. E eu acho isso muito interessante, porque o autor não subestima a gente dando essa resposta, né? Dizendo, olha, era assim ou não era assim. Isso cabe à nossa interpretação. E isso é bem explorado aqui no livro da Shirley Jackson, mas é ainda melhor explorado em A Outra Volta do Parafuso. E é por isso que eu já vou entrar aqui neste mérito. Em A Outra Volta do Parafuso, a gente tem uma narrativa bem interessante que me lembrou muito daqueles filmes Sessão da Tarde, romance, na proposta, né? Mas que é a da babá que vai ficar sozinha com as crianças numa casa de um cara rico. Inicialmente isso acontece, só que tem uma peculiaridade logo no início. Esse homem rico diz que, olha, você vai ganhar muito mais que todo mundo, só que você não me enche o saco. Basicamente é isso que ele fala. Você toma as decisões, você resolve, você me deixa de fora dessa. Ele é um tio que ficou responsável pelas crianças e que não quer realmente ser incomodado. Ele prefere utilizar o dinheiro dele para manter o conforto das crianças ao invés de se relacionar diretamente com elas. Essas crianças parecem perfeitas, são bonitas, inteligentes e bem educadas. E logo que a narradora, a gente tem essa história contada pela narradora, que vai ser essa mulher responsável pelas crianças, e esse relato foi deixado por escrito para um amigo dela. Então a gente tem uma narrativa moldura que apresenta essa história para a gente e a gente é levado para essa segunda história. Essa dupla história, alguém que conta a história escrita por uma outra pessoa, traz uma subjetividade maior, porque a gente tem então uma narração indireta de uma narração direta, não sei se ficou claro, mas isso serve para reforçar a ideia de que a gente vai ter uma opinião e que essa opinião é de uma única pessoa, uma única visão, e que isso pode totalmente ter sido alterado por quem está nos contando e da forma, aquela coisa do quem conta um conto muda um ponto, pode ter sido alterada nesse processo, apesar de ser uma narrativa escrita. O protagonista, o Douglas, ele pega o texto escrito e lê para as pessoas que ficaram curiosas com essa história. A nossa babá, quando chega nessa casa, então vai receber a notícia de que o Miles, que é o menininho da qual ela vai tomar conta, e a Flora é irmã dele, que o Miles foi expulso da escola. Ela e a governanta que já estava na casa, que já está trabalhando ali há mais tempo, ficam muito impressionadas com essa notícia, porque o menino é tão inteligente, tão bonito, tão educado, o que será que ele fez? Só que elas se negam a acreditar. E logo de início a gente tem essa narradora dizendo que vê alguns fantasmas e ela descreve esses fantasmas para a governanta e a governanta reconhece essas pessoas. Então, ela diz, olha, essas duas pessoas são, respectivamente, a antiga babá das crianças e um outro garoto que andava por aí e que era muito amigado das crianças. E aí, então, se estabelece essa ideia de que tem esses fantasmas e na cabeça dessa protagonista, a gente tem a ideia de que os fantasmas querem roubar essas crianças, querem se apoderar dessas crianças de alguma forma. A gente não sabe se literalmente ou se no âmbito mais espectral, mais dos fantasmas mesmo. A gente não sabe como se dá, a gente não tem as regras desse universo. E aí a gente vai ter uma longa narrativa, uma novela que tem suas 150 páginas, em que essa governanta vai tentar impedir a captação dessas crianças pelos fantasmas, mas a governanta não quer falar diretamente com as crianças sobre isso. Então, existe um jogo passivo-agressivo nos diálogos do ah, mas você sabe, ah, mas por que você está olhando por essa janela? Para tentar ver se as crianças dizem, né? E ela fala que essa visão que as crianças têm, porque ela tem certeza que as crianças também veem os fantasmas sem assustar, é porque já houve um contato anterior com os fantasmas. Então, ela tem muito medo de que essa computação se concretize. A grande questão aqui nessa narrativa é que a gente tem a narrativa da babá, essa babá vê os fantasmas, a gente nunca tem uma declaração da governanta de que viu os fantasmas também. A governanta, de certa forma, ela acredita no que a babá diz, em alguns momentos ela vai recuar nessa ideia, mas essa governanta também faz, às vezes, do leitor, duvidando da narrativa, questionando, colocando algumas questões, ou pontuando mesmo, dizendo, você está lívida, você está branca, você está assustada. Então, a gente tem a visão da governanta do que a babá estava apresentando, né? A gente precisa um pouco desse jogo para que a gente fique realmente na dúvida se está tudo na cabeça da babá ou se realmente existem os fantasmas. E, mais uma vez, essa história não vai se resolver na narrativa, isso depende de uma interpretação do leitor. E, muitas vezes, aqui, o autor joga em alguns diálogos, ele joga na confusão. Então, a babá dá algumas respostas para a governanta que são muito invasivas. Então, a gente não sabe se ela está deixando ou não a própria governanta preencher essas lacunas do discurso. Algumas vezes, a gente pode acreditar até que a babá está mentindo, então, tem um momento que a babá se encontra com um fantasma e depois ela diz que o fantasma falou com ela, mas a gente não viu essa conversa. Mas, fica na dúvida, os cortes são feitos pela própria babá. A gente não sabe se ela retirou dessa parte porque ia contar depois para a governanta ou se ela retirou porque não existia um diálogo, né? Então, a gente é o tempo todo influenciado por essa questão da dupla narrativa e como isso pode jogar com o nosso crédito com essa babá. É legal também perceber que essa babá, ela se vê como a grande salvadora. E aí, não à toa, ela é filha do pároco, né? Então, ela tem essa questão religiosa muito forte nela e ela vê a salvação dessas crianças e desses fantasmas quase como uma garantia de ida para o céu. Então, ela torna isso uma missão pessoal dela, né? De alguma forma, ela egoíza isso, né? Ela traz para si como uma missão, como uma superioridade moral em relação a essa história. E eu achei bem interessante todo esse jogo que é feito numa narrativa tão curta. Eu acho que isso mostra o domínio que o Henry James tem da escrita. mesmo ele dizendo que essa é uma narrativa que ele escreveu para ganhar dinheiro, né? Então, existe uma separação, assim, né, para ele do que era literatura de verdade e o que era uma literatura comercial. E isso seria uma literatura comercial. Fico imaginando como são as escritas que o Henry James fez considerando realmente uma literatura, né, de verdade. Inclusive, eu dei uma pesquisada aqui no livro da literatura e o livro que é trazido aqui do Henry James não é A Outra Volta do Parafuso. Então, acredito que essa divisão do Henry James dentro da própria obra seja também vista pelos críticos, né? Com certeza vou ler mais coisas do autor. Existe aqui, né, eu sempre gosto de pontuar porque as pessoas perguntam, existe aqui uma leve pincelada de machismo que eu acho que representa essa visão do autor, né? Engraçado que o Henry James coloca nessa narrativa de casa assombrada e que tem crianças no centro dessa opressão essa ideia que apesar de ela não ser mãe das crianças talvez envolva uma questão do instinto materno que é tão sacralizada pelos homens, né? Que tem que ser um pouco destruída, pelo menos é o que eu acredito. Ainda que ele coloque essa narrativa centrada numa figura feminina e todas essas questões que podem se relacionar ao feminismo a gente percebe aqui algumas inferências de pensamentos do autor como quando ele diz, né, na voz da babá que era incrível como o Miles conseguia respeitar uma criatura de idade, intelecto e sexo inferiores ao dele e ela estava se referindo a Herma Flora, né, que é uma criança. Então, esse pequeno detalhe pra mim, assim, ele nos dá uma pista de que isso faz parte do pensamento do autor. Inclusive, o autor escreve esse livro falando muito sobre as possibilidades de corrupção de uma criança, né e aí a gente também percebe que essa corrupção pra ele pode vir não só do sobrenatural, né como ele traz nessa obra, na forma sobrenatural mas também pode vir das pessoas de classe mais baixa isso fica muito implícito na primeira conversa entre a babá e a governanta em que a gente tem ali uma implicação de que elas são de classes mais baixas e esse Peter também, que é o fantasma masculino, seria de uma classe mais baixa a governanta fala, o Peter era um qualquer, né a outra babá, não aí ela tinha mais classe, ela tinha mais família, né isso fica bem implícito inclusive é legal comentar que o Henry James estudava bastante sobre essa questão das fenomenologias e também sobre a questão das bruxas ele fez uma biografia do Nathaniel Hawthorne e o avô do Hawthorne foi um dos inquisidores das caças às bruxas então ele teve que estudar essa origem do Hawthorne eu achei isso bastante interessante falando um pouquinho da edição essa edição aqui da Penguin ela tem a tradução do Paulo Henrique Esbrito essa edição aqui da Sheila Jackson da Suma tem a tradução da Débora Landsberg eu achei as duas traduções bastante fluidas bastante mesmo esse livro aqui eu li em três dias esse aqui eu li também em três ou quatro esse aqui por ter uns diálogos mais passivo-agressivos e tal ele exige um pouco mais de concentração apesar de ele ser mais curtinho mas eu achei ambas ótimas leituras o livro da Shirley Jackson eu acredito que seja a única tradução disponível no mercado inclusive fica aqui o meu apelo para a Suma das Letras para produzir mais livros para traduzir mais livros e trazê-los para o Brasil da Shirley Jackson que eu gostaria muito de ver outras narrativas da autora um dos grandes clássicos da literatura de terror ela tem ali o seu prêmio Shirley Jackson de terror bastante reconhecido ela é referência para autores modernos como Stephen King e Neil Gaiman mas eu recomendo que você não vá com a expectativa de que essa história seja parecida a gente está acostumado com mais susto mais proximidade do terror real e aqui a gente joga com a subjetividade do terror assim como em A Volta do Parafuso e A Outra Volta do Parafuso existem duas traduções do título A Volta do Parafuso, A Outra Volta do Parafuso A Outra Volta vem da tradução do Paulo Henrique Brito que é um tradutor bastante renomado algumas pessoas perguntaram para mim se era uma sequência perguntaram para mim do porquê dessa mudança eu gosto de falar sobre isso porque é importante que a gente normalize o fato de que as traduções não necessariamente tem que ter o mesmo título até porque às vezes o tradutor pensa diferente o próprio édipo, o rei, se tornou édipo tirando a nova tradução da Todavia e a gente não está acostumado com isso no mercado por isso a gente acaba tendo alguns probleminhas quando isso acontece eu fiz essa leitura aqui para fazer uma live com o Cris e a Samanta que vai acontecer no final de semana ali do dia 16, 18 a gente está decidindo ainda eu vou avisar nas redes sociais então fiquem de olho está tudo no box de inscrição e aí no grupo da Samanta no Telegram eu estava conversando lá com os inscritos dela e perguntaram para mim do porquê dessa volta do parafuso e aí eu pedi para quem tivesse a tradução de outras editoras pudesse mostrar ali e aí a gente comparou três ou quatro edições a única que eu me lembro com a editora é a da Nova Fronteira e todas elas menos essa trazem a tradução à volta do parafuso sem o outra só que nos dois trechos em que o título aparece a gente tem expressões que não tem nenhum diálogo com o título então é a outra revolução da Tarraxa o retorno do Torniquete e aí eu acho que existe de alguma forma o tradutor tentando manter esse título que é o clássico que é o reconhecido pelos leitores brasileiros mas sem trazer escondiálogo no texto por esses prints que a gente também fez prints das edições digitais ou fotos das edições visuais eu acabei aproveitando para tentar comparar um pouco a tradução você tinha feito uma boa escolha eu fui completamente pelo nome do tradutor não me aprofundei nisso e acabei percebendo que eu fiz a melhor escolha que eu poderia fazer para mim e aqui eu indico um vídeo da Ju do J. Plouft sobre como escolher a melhor tradução para você eu vou deixar aqui no box de descrição porque eu achei que esse aqui é o texto mais fluido e é o texto mais moderno no sentido de que não tem uma linguagem hermética que mantém um vocabulário aqui o Paulo Henrique e o Brito muitas vezes usam palavras que eu consegui identificar quais elas eram na língua inglesa porque não são de uso comum na língua portuguesa mas que traduzem muitas vezes a ideia que foi tentado ser apresentado pelo autor pelo Henry James mas que em outras edições me parece que ficou ainda mais floreado ainda mais o texto é todo passivo-agressivo ele é cheio de nuances e aí eu acho que acrescenta uma outra camada que acaba sendo prolixa nas outras edições então eu gostaria de reforçar essa edição se não apenas pela tradução do Paulo Henrique Brito mas por esse prefácio pós-fácio na verdade do David Bromwich eu fiz três marcações no texto e o resto foi tudo do pós-fácio ele vai então contando novamente a história para a gente desse livro e fazendo análises ponto a ponto eu achei isso muito enriquecedor e como vocês podem ver realmente fiz muitas marcações inclusive as três marcações que eu fiz por curiosidade a primeira e a última são os dois momentos em que o título aparece ele aparece na narrativa moldura como uma apresentação do que vai acontecer e depois ele é retomado quase ao final da narrativa na voz no pensamento dessa babá bom falamos dos livros e vamos falar das séries bom vocês sabem que vocês podem saber que a maldição da residência Rio produzida pelo Netflix que já lançou há um tempo ela é baseada então em A Assombração da Casa da Colina e o que eu espero dessa série é que ela seja completamente diferente do livro até porque eu já ouvi falar bastante sobre isso eu ouvi o pessoal falando as impressões eu ouvi até que tem uma protagonista uma personagem chamada Shirley que na verdade seria uma representação da autora dentro da própria obra e eu achei interessante essa proposta mas eu imagino que para ser tão assustadora quanto o pessoal falou essa subjetividade do terror tenha sido recolhida um pouco eu acho que é um pouco o que acontece por exemplo na adaptação cinematográfica de Iluminado você tira essa subjetividade para transformar o horror em um horror real e não necessariamente isso é uma coisa ruim é claro que essa camada subjetiva é melhor demonstrada em texto porque a gente tem uma narrativa digamos assim subjetiva a gente tem essa narrativa permeada por uma narração que a gente tem acesso e não sei como seria feito na série televisiva mas seria legal se tivesse pelo menos um pouquinho desse jogo com relação a Eleanor o que é da cabeça dela quanto a ela psicologicamente sendo afetada e o que realmente é sobrenatural eu acharia isso bastante interessante eu quero muito ver inclusive uma coisa que eu não comentei quando eu estava falando do livro existe um jogo quase que romântico nesse livro porque ela repete várias vezes que as jornadas acabam em encontros diamantes isso é repetido diversas vezes no livro pelo menos umas cinco vezes e não só pela Eleanor mas eu acho que o Luke também acaba dizendo essa frase inicialmente por um pensamento heteronormativo nós a gente acaba vendo esse amor como uma expectativa da Eleanor com relação ao Luke e aí depois existe um momento em que na verdade eu cheguei a questionar se na verdade ela tinha um interesse romântico na Theodora então seria muito interessante se esse viés LGBT também fosse explorado na série e ele também pode ser explorado na segunda temporada a segunda temporada então A Assombração da Mansão Blee ela vai falar de A Outra Volta do Parafuso e bom aqui tem um pequeno spoiler quem não quer saber lá do final durante todo o livro a Babá vai ficar tentando descobrir a gente não sabe o nome da Babá por isso que eu não falei durante o vídeo durante todo o livro a gente vai ficar querendo saber por que o Miles foi expulso da escola e ao final ele acaba dizendo pra gente que ele contou de quem ele gostava pros amigos isso foi se espalhando a gente não tem muitas informações sobre essa escola do Miles mas na minha cabeça faz todo sentido pensar que era uma escola pra garotos como era da aristocracia da época comum colocar as suas crianças em escolas divididas por gênero e aí eu fiquei me perguntando se o que foi tão assustador pra esse diretor não pode ter sido um desejo homossexual uma paixão infantil que forja as regras heteronormativas daquela sociedade e portanto daquele colégio seria interessante bem interessante que as duas narrativas das séries pudessem trazer pra além das casas assombradas dessa visão gótica também uma questão LGBT que a gente não espera de modo algum eu acho que não tá na expectativa de ninguém que seja retratado nessa época o livro do Henry James foi publicado anteriormente a narrativa original do Henry James ele nasce eu aqui não tô achando o ano mas ele viveu entre 1843 e 1916 já a Shirley Jackson é da década de 40 eu acho que esse livro é publicado em 45 o ano tá mais fácil aqui ela nasceu em 1916 e faleceu em 65 então a gente tem narrativas mais antigas as quais a gente não costuma esperar essa temática LGBT e aí é claro a gente tem sempre um pouco medo de inferir na obra uma coisa que não existe mas eu gosto sempre de ressaltar que o leitor é uma parte ativa da obra e que se existem essas lacunas a gente pode preencher desde que o texto não nos diga nada contrário então o texto de modo algum refuta as minhas ideias pelo menos eu não vi essas minhas ideias sendo refutadas e eu gosto de fazer a leitura dessa forma porém a Maldição Blee eu acho que ela tem algum caráter maior de de terror porque esses fantasmas que aparecem se solidificam mesmo podem causar um pouco mais de jumpscare que é um tipo de terror que eu não curto muito esse aquele que só faz você levar um susto e não cria uma atmosfera mas essa expectativa essa questão do tio que tá do outro lado da cidade do país e que não pode ser contactado mas que se busca contactar ele quando as coisas chegam a um momento extremo esse tipo de expectativa pode ser criado e a série pode ser muito massa também como eu disse vai ter uma live no canal do Cristian Assunção provavelmente na semana que vem eu vou ver essas duas temporadas em uma semana eu que sou uma pessoa que morro de medo então estejam lá pra eu pra ver o quanto eu fiquei com medo o que eu achei dessas adaptações lembrando que eu não sou uma pessoa nem um pouco purista com relação a adaptações eu gosto quando elas são modificadas eu gosto quando elas não são exatamente iguais e fiéis ao livro porque pra mim se é pra ser igual eu leio o livro de novo não tem problema o Cris e a Sé também estão lançando uma resenha se tudo der certo no mesmo horário que a minha então eu vou deixar aqui no box de descrição a resenha deles também eu prometi um monte de link se eu esquecer me perdoem me lembrem nos comentários que eu resolvo isso assim que eu ver muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo longuíssimo espero que vocês tenham gostado desse conteúdo foi um conteúdo que eu gostei de produzir eu espero que ele não tenha ficado tão confuso porque são muitas informações e muitos spoilers que dão um medinho de dar né porque é sobre eles sobre esses finais que se constrói a tensão dos livros eu recomendo muitíssimo que vocês leiam eu adorei começar a maratona literária de Halloween com essas leituras espero que as próximas sejam tão boas quanto se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui dê aquele like pra fortalecer o canal um beijo e até a próxima e até a próxima